Jornada Primeiro Deus 10 Dias de Oração O Fim Preparação para a Vitória Sétimo dia Santuário Divino Depois, houve um santo que falava, e outro santo lhe perguntou Até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse Até duas mil e trezentas tardes e manhãs Depois, o santuário será purificado Daniel 8, versículos 13 e 14 Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote Que se assentou à direita do trono da majestade nos céus Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem Hebreus 8, versículos 1 e 2 Abriu-se então o santuário de Deus Que se acha no céu E foi vista a arca da sua aliança no seu santuário E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo Apocalipse 11, versículo 19 Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus Fossem purificadas com tais sacrifícios Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas Figura do verdadeiro santuário Porém, no próprio céu Para comparecer agora por nós diante de Deus Hebreus 9, versículos 23 e 24 Alicerce da fé O Espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celestial Onde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67 A compreensão correta do ministério do santuário celestial Constitui o alicerce de nossa fé Evangelismo, página 221 Purificação do santuário A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento Era a de Daniel 8, versículo 14 Até duas mil e trezentas tardes e manhãs E o santuário será purificado Seguindo sua regra de deixar que a Bíblia fosse sua própria intérprete Miller descobriu que um dia na profecia simbólica Viu que o período de dois mil e trezentos dias proféticos ou anos literais Se estenderia muito além do fim da dispensação judaica E que por esse motivo ele não poderia se referir ao santuário daquela dispensação Miller aceitou a opinião Geralmente adotada de que na era cristã a terra é o santuário E consequentemente compreendeu que a purificação do santuário predita em Daniel 8, versículo 14 Representava a purificação da terra pelo fogo Por ocasião da segunda vinda de Cristo Então concluiu que Se fosse possível encontrar o exato ponto de partida para os dois mil e trezentos dias Poderia facilmente determinar a época do segundo advento Livro Grande Conflito, páginas 276 e 277 Propiciatório No templo celestial morada de Deus está o seu trono Estabelecido em justiça e juízo No lugar santíssimo está a sua lei A grande regra da justiça Pela qual a humanidade toda é provada A arca que guarda as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório Diante do qual Cristo, por seu sangue Leiteia em favor do pecador Assim se representa a união da justiça com a misericórdia No plano da redenção humana Somente a sabedoria infinita poderia conceber essa união E o poder infinito realizá-la É uma união que enche todo o céu de admiração e adoração Os querubins do santuário terrestre Olhando reverentemente para o propiciatório Representam o interesse com que a hoste celestial Contempla a obra da redenção Esse é o ministério da misericórdia que os anjos anseiam observar Que Deus pode ser justo ao mesmo tempo que justifica o pecador arrependido E renova suas relações com a raça decaída Que Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína E vesti-las com as roupas imaculadas de sua própria justiça Para se unirem aos anjos que jamais caíram E habitarem para sempre na presença de Deus Livro Grande Conflito, p. 351 e 352 Fogo no Santuário Todos precisamos conservar em mente o assunto do santuário Deus nos livre de que a multidão de palavras Vindas de lábios humanos Debilitem a crença de nosso povo Na verdade de que existe um santuário no céu E que um santuário segundo este modelo Foi uma vez construído na terra Deus deseja que seu povo se familiarize com este modelo Tendo sempre em sua mente o santuário celestial Onde Deus é tudo em todos Devemos ter nossa mente ancorada pela oração E o estudo da palavra de Deus Para que possamos agarrar essas verdades Livro Cristo em Seu Santuário, p. 15 Aplicação O dia do Senhor Não nos envergonhemos de usar o sinal que nos distingue do mundo Deus, porém, tem um povo leal a Ele Essa obra deve ser levada avante da maneira devida Testemunhos para a Igreja, volume 7, p. 90 e 91 O sábado será a grande prova da lealdade Quando sobrevier aos seres humanos a prova final Será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus E os que não o servem Eventos finais, p. 138 Restauraremos plenamente nosso conhecimento Em nossa adoração ao sábado do Senhor É hora de orar Dedique estes momentos para falar com o Pai Celestial Completando com suas palavras O modelo de oração a seguir Agradecimento e louvor Meu Pai, Tu que habitas no mais alto e santo lugar Agradeço-te, pois Descreva seus motivos de agradecimento Confissão Sei que também desejas habitar em meu coração Faz-lhe brotar nele o fruto do teu Espírito Que é amor Ver Gálatas 5, versículos 22 e 23 Orando com a palavra O Senhor está no Seu Santo Templo Nos céus o Senhor tem o Seu Trono Salmo 11, versículo 4 O Senhor está no Seu Santo Templo Pai, eu te louvo, pois tenho um sumo sacerdote no céu Que intercede por mim Jesus Cristo, o Justo Nos céus o Senhor tem o Seu Trono Quero compreender melhor o ministério de Cristo no Santuário Celestial Dá-me teu Espírito, o instrutor da verdade Intercessão Ore por sabedoria para escolher O seu parceiro ou parceira de oração E pelos motivos de oração de hoje Motivos de oração 1. Pelo impacto e esperança deste ano 2. Por meus cinco amigos de oração Pedidos pessoais Abra o coração a Deus como a um amigo A ação missionária Forme uma dupla de oração Entre parênteses com os amigos por quem está orando Marque encontros semanais Virtual ou presencial Para orar e estudar juntos o livro missionário deste ano O livro Grande Conflito Apresenta as mensagens de Deus para os últimos dias Leia em adv.st Barra ações 10 dias Que Deus lhe abençoe Tenha um excelente dia Se ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no Youtube Se inscreva e ative o sininho das notificações Transcrição e Legendas Pedro Negri